Olá, estamos aqui no Hipertexto 2013 e vamos falar agora com nada menos que o Luciano Meire, é Meira, que ele é da UFPE e é o nosso grande ícone aqui de games, de tecnologia na educação, de forma bem contextualizada mesmo, nada de só boneco de EVA, né professor? Tudo bem? Tudo bem, como vocês estão? Tudo bem, então, ele fez uma conferência aqui muito legal que falava a falência da aula é reinvenção da escola, o senhor colocou ali algumas coisas bem interessantes, assim como por exemplo um currículo baseado em narrativas e não em tópicos, aula como missão, como que seria essa ideia dessa nova escola então? Na verdade essa é uma tentativa de construir um novo conjunto de metáforas para a escola, um novo conjunto de metáforas baseada na arquitetura de games, que são na cultura pop, na cultura de mídias, uma linguagem altamente aderente ao jovem, às crianças, de modo que, como você já mencionou, as narrativas fariam a articulação dos conteúdos da escola, as missões substituiriam as aulas e os desafios, as tarefas, como numa arquitetura de games. Isso é uma metáfora para reinventar a escola, mas tem também ganho materialidade nas coisas que a gente já produziu, como a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação e o Plinx, que são duas plataformas para dois tipos diferentes de audiência, que usam fortemente os games como a base de encantamento, de engajamento dos alunos e professores na escola para um ambiente imersivo de aprendizagem, onde os tópicos da escola podem ser tratados de forma lúdica e com um impacto interessante e considerável no desempenho das crianças e dos jovens na sua escolarização. Muito bacana. Agora, professor, falando nessa história de gamificação, do lúdico, que o lúdico é sério, você colocou na palestra, mas tem algumas linhas, algumas frentes que falam que gamificação, inclusive, vai estar ficando uma coisa meio over, assim. Tudo vai virar competição, tudo vai virar algo muito gamificado, a vida vai estar o tempo inteiro procurando ter vidas, ganhar alguma meta. Isso procede realmente ou é só muito mais um exagero de toda essa história de gamificação? Duas observações sobre isso. A gente não está fazendo gamificação no sentido que os críticos estão acertadamente criticando. Tem uma ideia sobre gamificação que a gente chama de PBL, que é uma ênfase demasiada e desconcertante até em points, pontos, badges, que são as conquistas realizadas, e leaderboards, que é o PBL. O leaderboard são os rankings. Se você faz um processo de gamificação unicamente baseado em PBL, e aí você tem, obviamente, uma estrutura de competição com pontuação, a escola já faz isso, a escola já é gamificada nesse sentido muito pobre, desde sempre, a escola já ranqueia os alunos, já seria, já dá ponte, já faz tudo isso, e não funcionou. O que a gente está fazendo é apontar para os elementos e componentes mais sofisticados e mais interessantes, na nossa opinião, da arquitetura de games, como a estrutura narrativa, como as dinâmicas interacionais envolvidas no game. É isso que está faltando na escola e em outros lugares que poderiam ser minimamente gamificados nesse bom sentido. E para finalizar, professor, então, game, no caso, gamificação da escola, ou um professor que não joga game, dá conta, então? É claro, porque, na verdade, essa era a segunda observação que eu ia fazer, a gente não está gamificando a escola, a gente está criando plataformas gamificadas para uso nas escolas, inclusive com a participação do professor, que para a gente é um aliado nesse diálogo que tem que ser estabelecido com os alunos. Os alunos não terão problema nenhum em, inclusive, ensinar para os professores, se eles se permitirem aprender. Muito obrigada, professor. Valeu. Obrigada, professor.